Fala, galera! Olha quem tá aqui de novo, ó. Mordendo. Pegue a inscrição da galera. Fala, galera! Se inscreve aí no canal. Vamos falar sobre o Neto, né? Ele que é o principal jornalista que, pelo menos, fala o que realmente é. Porque agora é muito fácil botar a culpa no Fluminense, né? E todo mundo tá colocando, ah, não, né? Dividiu a atenção e esquece um pouco da CBF. A CBF tem muita culpa no cartório. A CBF, ela é muito responsável, responsável, o que vem acontecendo com a seleção brasileira. E aí, ah, o Fluminense, não, ó, a culpa é do Fluminense, não. Agora quem faz, sabe fazer ao vivo. Ele tá mordendo, ó, como ele dólar a morder. E é isso. Então, quero saber de vocês, né? Vocês gostam do Neto, um cara que sempre é autêntico, um cara que sempre fala, um cara que dá a sua opinião, erra, erra muitas vezes, sim, eu entendo. Fala algumas bobagem, sim, eu entendo. Mas agora é muito fácil você falar de quem é a culpa no trabalho da seleção brasileira. E antes, e no Campeonato Brasileiro? Que ninguém falava que o Wilton Pereira de Sampaio, que o Rafael Claus, que o Daronco, sempre, quando erra, estão sendo escalados. Por que esse privilégio em cima desses árbitros? O que eles têm de tão especial? Então, ninguém falava isso e o Neto falava. Então, agora ele tem o direito de falar, ó, ninguém falava, agora o que vem acontecendo aí? O que vem acontecendo aí? Vem acontecendo isso. Então, é isso. Estamos juntos. Um abraço. Eu sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço. Inscreva aí no canal. Vou botar aqui o batatinho no chão, que ele só ataca os dedos. Abraço. Valeu.